Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Hoje é o seguinte, tem a situação de Ramos Rodrigues que fez postagem aí e Boca Júnior seria o destino do cara. Quero trocar uma ideia com você sobre isso e também sobre a volta do Lucas Moura, que é algo meio óbvio. E também, 260 milhões no São Paulo é o preço da joia que o Bayern de Munique quer. E aí fica a discussão se vale a pena vender ou não. Claro que por 260 sim, mas nós sabemos como é que o São Paulo funciona. Então tem que ver direitinho, porque ele pode ser um baita de um reforço, não é verdade? Além disso, nós temos a situação também do André Silva, que teve uma fala ontem, bastante para mim polêmica até, do técnico do São Paulo, enquanto comparação mesmo ao André Silva versus o Juan. Você pegou essa aí no ar ou não? Então a coisa ferveu mesmo. Deixa um likeão para dar uma moral no vídeo aí, posso contar contigo. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui. Quero só te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker muito da hora, que você consegue, além de fazer as suas palpites de futebol, você também tem como se divertir nos joguinhos. Por exemplo, tem aquele aviator, que é o aviãozinho que vai subindo. Se você parar antes dele explodir, você já ganhou, não pode deixar ele explodir. Você tem um suporte humanizado, 24 horas, para esclarecer qualquer tipo de dúvida. E se você for no primeiro comentário fixado que você encontra ali no meu vídeo, ou então aqui nesse QR Code que você vê aqui na tela, e se cadastrar por aí que são o meu link, meu QR Code, você, depositando a partir de R$1, você já consegue começar o jogo, consegue já fazer a sua fezinha. Top ou não é? Primeiro comentário fixado que o QR Code, beleza? Na PagBet, meus amigos, ganhou, tá pago. Valeu, PagBet! Olha só. Vamos lá, galera. O seguinte, o vídeo hoje, pela chamada, você pode achar que tem alguma coisa negativa, mas não tem não, bem positivo. O Ramos Rodrigues, ele chegou, fez uma postagem, falou da One Last Dance, aquela última dança dele, podendo ser lá no Everton, o time inglês que ele jogava. E isso vai deixando bastante incomodado o torcedor São Paulino, e eu me incluo nesse incômodo aí, nessa galera que tá bastante incomodada. Porque assim, já que não joga, já que tem problema com técnico, já que tem problema com a diretoria, seja homem, cara. Vai lá e tira essa história limpo. Vem a público e dá uma satisfação pro torcedor, que até agora a grande maioria te apoiou, sabe? Então pra mim tem que ser, faltou ser homem, sim. Faltou empenho, sim. E eu depois desse One Last Dance aí com a possível ida pro time da Inglaterra lá, o Everton, eu acho que ficou bastante desgastante. Mas aí também tem o Boca Juniors que aparece com uma possibilidade enorme de levar o Ramos. O Boca tem interesse no Ramos Rodrigues, não é de hoje. Portanto, se ele acabou indo pro Boca, pro Everton, eu só vou pensar uma coisa. Duas coisas eu vou pensar. Primeiro, abre pro São Paulo um budget, né? Abre uma verba destinada. Sabe aquela verba destinada? Eu vou separar um real por dia pra comprar uma água. É tipo isso. São Paulo separou um milhão e meio por mês pra pagar o Ramos. Então esse budget, que é como é chamado, que tenha um milhão e meio por mês, dá pra trazer um cara tipo, sei lá, Di Maria, da vida aí, cê paga um milhão e meio, cê tem o Di Maria. Cara que é muito mais, sei lá, aguerrido nos times que passou. Fez muito mais história nos times que passou. Eu, honestamente, tô bastante incomodado com o Ramos e quero, sinceramente, se ele não tiver mais história no São Paulo, azar dele. Ele que deixou de ganhar, ele que deixou de conquistar títulos como Libertadores, que o São Paulo vai jogar pra ganhar, ele que vai jogar no Everton da vida, que é um time microscópico de um continente aí que que o futebol do Everton é esquecido por Deus. E que se lasse também. Não quero nem falar mais do Ramos por enquanto. Deixa o Ramos pra lá, menos que apareça uma nova informação. Eu sou obrigado a passar. Então vamos lá. O Lucas Moura tá disponível agora, tá? Contra o Barcelona de Guayaquil. Já pediu até pra jogar. Pode ser que o São Paulo não coloque pelo fator do São Paulo já estar classificado. Mas que o Lucas está disponível é uma notícia num universo de 1x10. Nota 10, né? Num mundo onde todo cabeça de bagre aí melhorou com o técnico do São Paulo. Por exemplo, nós estamos vendo aí um futebol mais ou menos arredondado do Patrick Lanza. Estamos vendo um futebol bem redondinho do Alan Franco. Estamos vendo aí um Bobadilha crescer bastante. Um Alisson, um Nestor. Então nem se fala. Nestor tá virando craque, praticamente, né? Não é assim também, mas tá muito melhor. Então se todos esses caras estão melhorando sobremaneira, imagina um cara igual o Lucas Moura que já é de outro patamar, que já é absolutamente diferenciado. Então méritos totais pro técnico, também pros jogadores, mas o mérito pro técnico é muito maior porque quando você organiza o time, quando você credencia o time a jogar bola sem ter preocupação, sabe? Sei lá, o centroavante tem que estar preocupado que o centroavante adversário vai fazer um gol. É como nós vivemos até recentemente. Tomava um gol aqui atrás, a culpa era do Caleri, sabe? Perdi a bola lá na frente, a Lucas perdeu a bola, tomava o gol aqui, a culpa era do Lucas. Então não tinha tática. Hoje nós temos tática. Lembrando o que o Dorival fez. Extraiu o melhor de cada um, organizou o time num estalo de dedo, conseguiu inclusive um feito que o Dorival não conseguiu. É claro, Dorival ganhou a Copa do Brasil. Quer se equiparar com o Dorival, traga um título de Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores. Aí vai se equivaler. Mas enquanto não tem o título, o Dorival não conseguia ganhar fora de casa no Brasileirão. Na Copa do Brasil, sim. Brasileirão, não. O São Paulo hoje passa o carro por cima de times, jogando fora do Morumbis, e isso está muito bonito de ver. Quando chega no Morumbis, um jogo difícil contra o Fluminense, nós acabamos ganhando, mostrando que somos um time de resultado. Um time que, apesar da adversidade, da dificuldade que os jogos são colocados para a gente, nós temos o sangue frio para ir buscar resultados, e eu acho que isso é muito top. E com o Lucas Moura voltando, a coisa fica muito bonita, muito bela. Ó, o técnico Zubeldi, ele chegou e falou assim, ó, de centroavante, centroavante mesmo, característica nua e crua de centroavante, tirando o Calério, eu tenho o Juan. Então, isso me soou muito mal, cara, porque assim, o André Silva, na contramão dos jogadores que cresceram de produção com o técnico novo, o André Silva foi um que caiu muito. Ele chegou de uma maneira meteórica, gigantesca, lindo de ver o cara jogando com o técnico Carpini, e aí, do nada, chega o técnico novo Zubeldi, e o André Silva, ele começa a ser escanteado, colocado de lado, e quando joga, ele nem é centroavante. na ausência do Calério, para nós aqui ficarmos tranquilos, nós, São Paulinos, olhem nos meus olhos, para nós ficarmos tranquilos, que vamos pegar aí o Tadieres, vamos pegar depois aí, sei lá, o Atlético Mineiro aqui, temos que fazer gol, não precisamos? Temos que fazer o gol. Então, André Silva, reserva do Calério, custou 20 milhões, maravilhoso, o Calério pode até se machucar, claro que não, mas pode, porque o reserva está lá. não é o Luciano, que parece que faz questão, de sempre sair da área, mesmo quando não tem ordem para isso, ele sai da área. Então, quem que é o cara? O cara mesmo, para empurrar a bola, e fazer os gols, na ausência do Calério, é o André Silva. E quando o técnico de São Paulo, fala que o centroavantão mesmo, que tem ali, tirando o Calério, é o Juan, é uma coisa que me deixa bastante preocupado. Não pelo Juan em si, Juan não faz gols, Juan dificilmente faz gols, Juan tem feito gols de cabeça, e ele não tem estatura para isso. E não vem comparar com o Romário aqui não, que eu não vou nem ter paciência para responder. Não, Romário era o único. Vamos pensar um cara baixinho hoje, que faz gol no futebol mundial, é muito difícil de gol de cabeça. Então, o Juan não é um cabeceador, apesar de ter feito três gols, de cabeça nesse ano aqui. Tirando esse fato, o Juan tem pedalado ali, para fazer gols, e não consegue. Muito mais importante, roubando bola de adversário, dando uma assistência, que ele dá um carrinho e resolve. Mas ele é o centroavante? Claro que não. E o André Silva, que era para ser, ele é colocado na ponta direita, com o novo técnico. Então, esse investimento de 20 milhões, que nós fizemos no André Silva, pode cair por terra, pode não ser nada significativo, nada de outro mundo. Nossa, que delícia, que centroavante ótimo, que nós contratamos para o Caleri poder faltar. Não vai dar certo, porque o técnico hoje, que está maravilhoso, não estou criticando não, mas estou dizendo, que me preocupou muito, o fato do Juan ser o queridinho, com a camisa 9, reserva do Caleri, e não o André Silva, que diga-se de passagem, caiu muito, desde que o novo técnico chegou. Então, isso é uma coisa que sim, me preocupa bastante. Ó, por outro lado, gente, vamos lá, Henrique Carmo, é o nome da fera, Henrique Carmo jogando de ponta direita, na equipe de base, também podendo fazer a ponta esquerda, falso 9, difícil, mas joga também como um segundo atacante, o Henrique Carmo, é muito bom, tecnicamente, muito bom. Gilberto, por que você está falando do Henrique Carmo aqui? Qual que é a pegada? Para que é o seguinte, Dorival Júnior olhou o Henrique Carmo, junto com o William Gomes, e ficou boquiaberto, sabe, ele ficou assim, perplexo, estarrecido, e falou, é isso que tem aqui? Henrique Carmo e o William Gomes? Estão com vocês aqui na base, então pera um pouquinho aí, irmão. Pegou os dois, os dois, e colocou com ele lá. Então, Dorival, que era para ser o nosso técnico, ainda bem que eu subi o dia, hoje está aqui, mas não estou falando dos UBD, Dorival era para ser o nosso técnico, se não fosse essa pataquada aí, de ir embora para a seleção. Dorival lá, pegou o William Gomes, e Henrique Carmo, iria fazer os meninos, fazendo história no São Paulo. Aí o Dorival acabou indo embora, o William Gomes hoje, não entra, né, com o técnico novo, tem entrado o Eric, de vez em quando, o Ferreirinha virou reserva, então já, o William Gomes, ele já não é nem reserva mais, hoje o reserva é o Ferreirinha e o Eric, o William Gomes perdeu espaço. E o Henrique Carmo, ele é um cara, que ele desperta o interesse, do Thomas Tuchel. Sabe quem é o Thomas Tuchel? Aquele técnico do Bairro de Munique? Talvez ele até saia do Bairro de Munique, mas por enquanto, o Bairro de Munique, não é só o Thomas Tuchel não, a diretoria do Bairro de Munique, está há dois anos, olhando o futebol do Henrique Carmo. O São Paulo, colocou uma multa de 260 milhões de reais, para esse menino sair para o futebol europeu. E ele, despertando esse interesse do futebol, do Bairro de Munique, que é uma das potências, do futebol mundial. Um dos maiores ganhadores de Champions League da história. Real Madrid é o maior, mas ele também é um dos grandes. O São Paulo pode ver aí o Henrique Carmo ir para lá. E aí, quando eu perguntei para vocês no começo do vídeo, falei assim, mas não seria legal usar esse reforço técnico do Henrique Carmo? Eu acho que no mundo ideal seria. Mas nós não vivemos no mundo ideal. Nós vivemos no mundo onde estamos devendo quase 700 milhões. vivemos no mundo onde o Rodrigo Nestor, quando começa a agradar o torcedor de maneira geral, ele sempre agradou uma camada de torcedores e desagradou outra. Hoje, ele tem agradado a grande maioria dos São Paulinos, que eu converso pelo menos. E aí é nesse momento que você já pensa, então eu vou ganhar Libertadores com o Nestor? Se o Nestor continuar crescendo tecnicamente, rapidamente, ele dá velocidade, ele acaba indo vendido, vai embora. Como o Pablo Maia, se não tivesse se machucado, teria ido embora. E agora a bola da vez é o William Gomes e também o Henrique Carmo. Então, já que nós compramos o Eric, que parece ser um bom jogador, já que nós ainda temos o William Gomes, que também é um bom jogador e está no banco de reservas do Ferreirinha, que também virou o banco, quando o São Paulo tiver a oportunidade de pegar mais de 100 milhões de reais, tem que vender sim. É claro, quando você vê o que aconteceu com o Vinícius Júnior no Flamengo e o Victor Roque do Atlético do Paraná e o Henrique do Palmeiras, dá uma dor de cotovelo. Você já fala, pô, mas por que os caras vendem tão bem e o nosso 100 milhões tem que mandar embora agradecendo porque, sabe, os caras foram pelo triplo, quatro vezes isso. É desesperador, mas é a situação que o São Paulo entrou e se o Bayer vier bater na porta e falar, quero o Henrique Carbo por 100 milhões de reais, eu venderia. E você? Acho que chegou o momento para recuperar o caixa. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixe esse like aí. Tamo junto! Abraço, meus amigos! Até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!